Esse é o Templo de Karnak, aqui em Luxor. É uma das visitas imperdíveis na cidade. É o maior templo de todo. Na verdade, ele é um complexo de templos. Essa aqui é a entrada do templo. Minha galerinha ali, ó. E aqui, eles estão fazendo essa obra. O que é essa obra? Antigamente, na época dos faraós e tudo, esse aqui era o porto do templo. Era onde o Nilo chegava ao templo. Então, eles vão refazer, eles vão encher isso aqui tudo de água. E aí, aqui na porta de Karnak, vai ser água agora na porta igual era. O que vocês estão achando do templo? Muito legal. Muito legal? E você, Thiel? Muito legal. É muito legal? Sim. Vocês recomendam essa visita? Sim. Sim? O que vocês estão vendo que tem aqui? Eu estou pensando ali uma coisa, eu não sei o nome. Uma coisa que você não sabe o nome, né, meu amor? Nós estamos no lugar mais sagrado e no lugar mais importante do Egito Antigo. Templo de Karnak, ou o complexo de templos de Karnak, porque, na verdade, é o complexo de vários templos e edifícios que foram construídos começando o Reino Médio, falamos de 20 séculos antes do Cristo, até a época romana, século XIII e IV depois do Cristo. Estamos falando de mais de 2.500 anos, esse lugar era o centro religioso e cultural do Império Antigo Egípcio. Música Póstola do Templo de Karnak. Ela tem 134 colunas. Uma das coisas que impressiona nessa sala, gente, é o tamanho de cada coluna. Olha eu aqui perto dela. Olha só, normalmente gasta até 20 pessoas de mãos dadas para conseguir contornar a coluna. Ela é muito grande. Música Qual cartucho? Aquele cartucho amarelo. Aqui, olha. Esse cartucho. É o nome do rei. É o nome do rei. Qual rei que era aqui? O Ramsey II. O Ramsey II que se construiu. O rei dando oferendas para Amun, Ra, e que está atrás dele. Essa é aquela imagem lá em cima. Sim. Outra coluna também, o rei dando oferendas para Amun, aquele Amun, um pênis, Isis e Hatou. Outra coluna também, o rei dando oferendas. Esse lugar é muito querido para mim. É o lago sagrado do tempo. Em todos os templos egípcios antigos, sempre tinha um lago sagrado. O significado do lago sagrado, a filosofia, vem do mito da criação do universo. Quando a primeira parte de terra nasceu do oceano de caos, acreditavam que era Tebas, o primeiro pedaço de terra que subiu daquele oceano do caos, de Nún. E o lago sagrado representa aquele oceano obscuro de onde nasceu a vida terrestre. Então, em todos os templos tem. Esse aqui é o maior. Ainda tem a água como se fosse recentemente usada mesmo. Essa água vem do rio Nilo, que está aqui atrás, 500 metros. Mesmo nível de água desde os tempos antigos. Esse lago também foi usado pelos sacerdotes para se purificar. Vou mostrar para vocês. Vamos chegar um pouco mais perto. Do outro lado do lago tinha algumas casinhas e quiosques aqui para uso pessoal dos sacerdotes. E as escadas que eles usavam para descer, para subir, estão ainda aqui. Antigamente morava íbis aqui e tinha um barco sagrado representa o barco sagrado de Amun-Ra. Ainda tem um íbis aqui no lago. Você pode mostrar? O que é um íbis? Aquele pássaro famoso do Egito Antigo. Ah, um pássaro, gente. Íbis é um pássaro. Eu não sabia. Podemos ver os topos dos dois obeliscos famosos que sobraram no tempo. Na verdade, tinha muito mais. Um é de Istótamos III e o outro da reina famosa Hatshepsu. mais edifícios e mais templos e santuários dedicados para vários deuses. Mas o deus principal do templo ou do complexo do templo de Karnak é a trinidade de Tebas. Amun é a manifestação feminina dele, Amineth, e o filho deles, Honsu, que vem representado sempre com a lua da cabeça. Estes são a trinidade de Tebas e os deuses principais do templo, mas tem santuários para muito mais. Aqui, eles têm uma superstição muito grande relacionada ao escaravelho. Por quê? Porque o escaravelho, às vezes, ele parece morto e aí, quando a água vem, a chuva, ele renasce. E aí, eles tinham essa superstição em relação ao renascimento. Até hoje, aqui, ele significa boa sorte. Quando aparece um em casa, eles acreditam que vai ganhar dinheiro. E aí, aqui no templo de Karnak, tem esses escaravelhos aqui, que dizem que se você der sete voltas em volta dele, você se tornará próspero. Então, é por isso que o pessoal fica ali, dando sete voltinhas. estando aqui não custa tentar, né? Vai que... não custa tentar, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.